Cadu, Cadu, olha que legal esse parquinho, Cadu! Vamos pedir pra nós a mãe pra visitar ali dentro, vamos! Vamos! Mamãe! Oi, Cadu! O Caio disse que a senhora pode a gente brincar, pode um pouquinho, o Caio disse. O Caio quer brincar aqui? Cadu, o Caio não pode brincar aqui, ele não anda, ele não engatinha, ele não anda, ele só fica no carrinho e no braço, filho, ele não pode entrar aqui dentro. Mas ele tá pendindo, mamãe. Cadu, deixa de conversa que é tu que quer entrar ali dentro. Vamos logo ali, porque tu resolveu uma coisa. Ah, é você, né? Você que tá querendo entrar, você tá dizendo que é o Caio, né? Eu tô dizendo minha mãe, eu vou te puxar aqui. Vai, Cadu, vai, Cadu! Deixa com a mãe, eu quero entrar lá dentro também, eu quero brincar, hein? Mas a mamãe disse que você não anda e só fica no carrinho e no braço. Ô, Cadu, eu quero brincar lá dentro. Cadu, para que eu quero ser louco, né? Pra gente brincar lá dentro junto e aí você... Então, Cadu, vem cá, Cadu, vem cá. Cadu, eu tive uma ideia. Pede a mamãe pra comprar o nosso presente de das crianças. Vai! Mamãe, mamãe, eu quero dizer que o meu pai vai comprar o seu presente de das crianças. Ai, Cadu, tá certo. Eu vou comprar o seu presente de das crianças, mas não venha dizer que é o Caio que tá pedindo não, tá? Vamos logo para essa loja de brinquedo. Eu vou voar! Vamos lá, né? Cadu, Cadu, eu adoro que eu tô tendo elevado e dá esse fio na barriga, Cadu. Eu acho muito legal, você gosta? É daquele que tem mim, é da, 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 do barriga, né? Cadu, por que que tu tá conversando com o Caio desse jeito? Tu parece que tá conversando com o Caio, como se ele tivesse que tu falasse. A gente vai comprar um presente e um patinete, dois, pra gente. Sabia. Ô, Cadu, diz, faz, eu não vou dizer pra nossa mãe, né, Cadu? Olá, 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 olá. Vamos, Cadu. Cadu, vem. Vamos, Cadu. E aí, Cadu, dois, quatro, pra gente, vem lá e vai lá e vem, viu? Tu não vai deixar a mamãe escolher bem esteira pra mim, não, viu? Não vai ser um patinho de dez, tá bom, viu? Tá bem legal, bem radical. Tá bom, tá bom, tá bom, vai. É um radicalzão, radicalzão. Eba, eu adoro. Eu vou colocar um skate pra nós. Um skate? Eu não sei, eu não sei, mas de skate, você me ensina? Aham, eu sei. É assim, ó, coloca dois pés e a mamãe escolheu a gente. O que é isso, Cadu? Chega o skate. Vai nosso trinquedo. Ai, meu Deus, Cadu. Opa! Chegou na loja de mim. Cadu, eu adoro. Eu adoro essa loja de tudo que eu quero. Mãe, você olha um pouco pra gente legal pra mim, viu? Tá bom? Cadu, Cadu. Cadu, vem aqui Cadu. Vai ali e pega pra mim aquelas nuvens do Hulk, Cadu. Aquelas bem grandonas do Hulk, vai. Vai pegar pra mim. Cadu, Cadu. O quê? O que é isso, Cadu? O que o Caio pediu. Isso é uma luva do Hulk, Cadu. O Caio não quer uma coisa dessa, Cadu. Caio quer brinquedos de bebê. Brinquedos de bebê. Isso aqui não é pra bebê. Isso aqui é pra tu, né? Eu quero, mamãe. Eu quero, eu quero. Olha que legal. Essas luvas. Ela foi joada, mamãe. Ela é bem fofinha. Dá pra mim morder elas. Ô, Cadu, isso é minha mãe. Cadu, ela é isso. Diz. Mamãe, eu quero que é isso. Ô, Cadu, tem cada invenção, viu? Quer uma luva dessa, fica dizendo que é um menino. Um bebê. Um bebê que quer uma luva dessa. Olha. Ô, mãe, deixa aqui, mamãe. Eu quero esse luva, mamãe. Por favor, deixa aqui. Eu quero. Cadu. Cadu. Ô, o Caio pediu. Obrigado, Caio. Eu adorei. Essas luvas que eu vou levar. Eu quero esse. Já escolhe meu presente das crianças. Vem, Cadu. Diz pra mamãe, diz. Mamãe. Já escolheu o que eu vou fazer no dia das crianças dele. A mão do Hulk. A mão do Hulk, né? Cadu tá de brincadeira comigo, né, Vivi? Não. Tu que quer levar essas mãos do Hulk, fica dizendo que é o Caio, né? Ó, eu vou deixar essas luvas aqui, porque eu sei que ele tá gostando, tá se divertindo. Tô vendo que ele tá gostando dela mesmo. Mas não é o presente dele, tá? Vamos ali procurar o presente dele ali, vamos. E o seu também, tá? Vamos. 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 Ai, eu vou logo. Mas gente, meu Deus, essa é muita dica pra gente. Espera aí que eu já vou. Ai, que legal. Vai logo. Tô ansioso pra saber o que é. Olha essas luvas, eu tô adorando. Eu vou tirar essas luvas daqui, porque ele vai acabar se machucando. Ai, não, não, meu Deus. Ai, eu quero jogar com ele. Ai, eu quero jogar com ele. Nossa. Você gostou mesmo dessas luvas? Pegue. Pegue, meu filho. Tá bom, brinca. Brinca com elas aí, tá bom? Vamos lá na sessão dos brinquedos de bebê. A mamãe escolheu um brinquedo bem legal pra você lá. Aqui, meu filho. Tá aqui sua luva. Meu Caio. Peguei um patinete radical. É um patinete do Homem-Aranha. Então hoje tá de um patinete? Que legal. É muito radical mesmo. Que conversa é essa que tu tá pegando patinete pra brincar com o Caio, Caio? Se o Caio nem anda ainda, cara. Mas mamãe, o Caio que tá pedindo. Caio que tá pedindo tudo, tu coloca a culpa no Caio agora, né? Tá certo, viu? Vou fingir que acredito, tá bom? Tá bom então, Caio. Eu vou levar essas luvas e esse patinete aí pra vocês, né? Porque o Caio tá gostando, pessoal. Vamos logo lá pro Caio. Vamos, vamos, pessoal. Eu não sei como o Caio vai dar nesse patinete. É tão difícil. Acabei de cair. tá bom então.